Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de produtos recebidos, eu acho que vai ser o último do ano, eu acho. Isso se eu não dividir esse vídeo em duas partes. Veremos ainda o que vai acontecer no decorrer do vídeo, porque tem muita coisa legal. Final de ano vocês sabem que as marcas investem pesado em produtos para presente, em kits para presente de Natal, Amigo Secreto. E eu recebi muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então se vocês quiserem ver um pouquinho do que o carteiro deixou aqui nos últimos dias, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá? Vamos começar com livros. Gente, entre os recebidos tem muitas opções de presentes para vocês que vão participar de Amigo Secreto, até mesmo para dar de Natal para alguém que você goste muito. Essas duas coisas que eu vou mostrar para vocês agora, se eu não tivesse recebido dos queridos que me enviaram, eu ia ficar muito feliz se eu recebesse de presente. A minha amiga Ká, do E aí Beleza, que vocês já viram a Ká aqui comigo várias vezes, ela lançou um livro muito legal, que é o livro secreto dos melhores, que é esse aqui. Gente, o livro é super bem ilustrado, olha, todo colorido. Deixa eu explicar para vocês sobre o que é o livro. Esse livro é para você juntar os amigos e todo mundo ir respondendo e preenchendo o livro juntos. Então, tem várias perguntas sobre o passado, o futuro, sobre relacionamento, sobre quem é você. Então, assim, você vai, você compra o livro, você ganha o livro, você preenche, você vai respondendo todas as perguntas, depois você passa para a sua melhor amiga responder também, para a outra melhor amiga responder também. E aí, todos os seus melhores amigos respondem o livro e vocês acabam ficando um pouco mais próximos um do outro, né? Isso me lembra muito o caderno de perguntas e respostas que tinha quando era criança há muito tempo. E agora tem um livro, gente, todo cheio de fofurices, que vocês já encontram em todas as livrarias, que é o livro secreto dos melhores Ká. Obrigada, todo sucesso, viu? Tenho certeza que vai vender muito. O próximo livro que eu recebi, eu pirei. Primeiro assim, eu pirei quando a pessoa entrou em contato comigo, porque eu sou super fã, não tenho vergonha de falar. Acompanho nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, porque eu sou louca por essa pessoa que me mandou um livro. Gente, é o Chico do Cansei de Ser Gato, por isso que eu falei que é uma pessoa. Recebi o contato pelo meu Instagram da dona do Chico, né? Óbvio. Falando que queria me enviar o livro de presente. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, porque eu acompanho o Cansei de Ser Gato em todas as redes sociais. Eu sou muito fã mesmo, o Chico é um fofo. Eu não sou o Chico, a família, né? E o livro, gente, o livro tá muito legal. Se você gosta de gatos ou conhece alguém que curte gatinhos, é o Cansei de Ser Gato, do Capim ao Sachê. Então, tem várias fotos do Chico, várias montagens. É, ó, o Chico na caras. O Chico na Play Cat, Play Cat, gente. Assim, o livro é tudo de bom. Eu fiquei muito feliz com o presente. Também já está à venda em todas as livrarias. Então, se você quiser comprar pra presentear ou pra você mesmo, você já encontra o Cansei de Ser Gato, do Capim ao Sachê, em todas as livrarias. Chico e família, obrigada, adoro vocês. Vou mostrar pra vocês, com um pouquinho de vergonha, uma caixa vazia. Por quê? Porque eu recebi um vinho. E o que aconteceu? Bebi, né? Porque eu não sou de ferro, não ia ficar olhando praquele vinho ali em cima da mesa. Vinho me olhando sem poder fazer nada. Mas, como eu achei esse lançamento muito legal, eu guardei a caixinha pra mostrar pra vocês. Vocês já devem conhecer a marca Conchitoro, que é super famosa de vinhos. Os meus vinhos pro dia-a-dia preferidos são da Conchitoro. E agora eles lançaram essa novidade aqui, ó. Vamos ver se a luz vai deixar eu mostrar pra vocês. Que o vinho Cabernet Sauvignon vem dentro dessa caixinha Tetra Pak. Não é no vidro. Então, não vem rolha nem nada. Você vai no mercado, como se fosse um litrozinho de leite ali. Você pega o seu vinhozinho Cabernet Sauvignon, põe pra gelar e toma em casa. Gente, se eu tomei tudo é porque o negócio é bom. Porque de vinho eu entendo. É o Clos. Clos de Pirc de Poque. Não sei falar. Mas vocês já encontram, se eu não me engano, no Walmart, tá? E se eu não me engano também, o valor pra um litro de Cabernet Sauvignon da Conchitoro sai por R$12,00. Então, sabe aquele dia que você quer tomar um vinho, mas você não quer pagar caro numa garrafa? Compra de caixinha, gata! Ó, eu abri essa caixinha e eu tomei por três dias e o vinho ainda tava muito bom, tá? Porque tem vinho que se você não deixa ele fechadinho, certinho, ele vai perdendo gosto, né? Vai ficando ruinzinho até ele estragar. Mas eu fiquei com ele na geladeira por três dias e ficou ótimo. Não é um vinho, assim, uau, super chique, aquele que você sente, uuuh, sabe? Que você gira a taça, assim. Mas, gente, é muito gostosinho. É um vinho mais suave, então se você não gosta de vinho tão seco, aquele que pega, sabe? Você vai gostar bastante desse Clos aqui. Clos de Pirc. Sei lá como é que fala. Bom, gente, tem muita coisa. Não vou pegar sem ordem, porque eu vou pegar o que tiver mais fácil aqui, tá? Recebi hoje de Mary Kay uma caixa recheada pra falar dos kits de Natal que eles têm agora pra esse final de ano. Então a Mary Kay traz para este Natal kits especiais para presentear. Eles, ó, eles vêm nessas caixinhas aqui, ó, bem fofinhas. Ó. Então esse aqui... Tô conseguindo ler. Apple e Peer. Maçã e Peer, é isso? Apple e Peer. Vamos ver o que que tem na caixinha. Maçã e Peer, deve ser um cheirinho muito bom. São dois produtos. E tem uma loção corporal. E tem um balme. Deve ser com o mesmo gostinho, com o mesmo cheirinho. Vamos ver o cheirinho. Vamos ver o cheirinho. Ai, gente. Gente, é muito cheiroso. Gente, que cheiro bom. Que negócio cheiroso. Tô chocada. É refrescante, sabe? Nossa. Nossa, gente. Gente, você tá procurando um presentinho pra dar pra alguém que gosta de cuidados, assim. Esse de pera com maçã. Tem uma caixa de natura. Uma caixa de natura aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. O que é isso? Um lenço? Nossa, um lenço. Que lindo. Ah, é uma scarf. Ai, que cheirinho bom. Olha. Que lindo, gente. Isso é seda. Parece seda. Super, super chique. Dá pra fazer de cabelo, assim. Pessoa, é muito doido. Vamos botar aqui assim, pronto. Meio vovozinha, sabe? E veio a nova fragrância de natura. Esta flor. Se for o cheirinho que tá dentro da caixa, é muito bom. Deve ser rosa, né? Se aqui falar rosa, deve ser um floral de rosa. Ó. Bonita a embalagem. Nossa, é o perfuminho que tá aqui, ó. Nossa, que delícia. Nossa, gente. Ele é super refrescante. Floral. Nossa, muito cheiroso. Eu achei que não ia ser tão cheiroso assim. Porque aqui a gente tem que falar a sinceridade, né? Eu achei que não ia ser tão gostoso assim, não. Muito bom. Nossa. Este aqui é o Esta Flor Rosa de Natura. Recebi uma caixa da Sweet Hair. E eles lançaram, né? Na verdade, eles fizeram uma parceria com o CB Blogs. CB Blogs tem por baixo vários blogs que vocês conhecem. E eles desenvolveram vários produtos pra cabelo e corpo. E aí eles me mandaram. E o que eu já usei hoje, porque eu sou muito ansiosa pra fazer um cacho com chapinha pra ver se durava mais os cachos. E eu adorei. Chegou os dois produtos da Fabi Santina. Ela lançou um Levin Thermal. Ele minufriz e tem filtro solar. E ela também lançou esse cachos perfeitos com proteção térmica. Então eu usei esse aqui antes de fazer os cachos com chapinha. Cheirinho é ótimo. O cabelo não fica duro. E vocês podem ver que meu cabelo ainda tá com movimento. Faz tempo que eu fiz. A Andresa Goulart lançou um tratamento efervescente cabelo e corpo. Seria um tratamento efervescente. Hidratação para cabelos e pele. Gente, que curiosa pra ver isso aqui. É assim? Vai, foi? Fiquei com medo agora. Mas o cheiro é bom. Não sei. Eu vou ler melhor pra ver como funciona. Será que eu me borrei a maquiagem? Tratamento efervescente pra pele e corpo da Andresa Goulart. Tem o condicionador creme corporal da Raca Minelli. Que acho que é um condicionador pro cabelo que você pode passar no corpo também. Condicionador reconstrução. E shampoo reconstrução da Kate Castricini. É assim que se fala o nome dela? Se tiver errado, me perdoa, Kate. Nossa, gente, quanta coisa, né? Tem surf spray. Quem que lançou? Laila Coelho. Surf spray agora, que essa época de férias. Maravilhoso. E um SOS Home. Queratina vegetal complexo de aminoácidos. Também da Laila Coelho. Esse aqui é o surf spray. E esse é o SOS Home. E tem mais um aqui da Vanessa. Que é uma máscara detox. E uma máscara reparadora pra cabelo e corpo, ó. Olha que bonita a embalagem. Natura me mandou um super kit, né? Com vários produtinhos com a carinha do verão, sabe? Produtinhos pra você usar na praia. E eu não vi muito bem o que era. Então aqui nós temos fotoequilíbrio facial, fator 60. Pra loção protetora, pra pele normal e seca. Tem o gel creme protetor com toque seco pra pele oleosa e mista. Pra quem procura protetor solar, né, gente? Tem mais protetor solar aqui. Fotoequilíbrio, fator 30. E pra criança, fator de proteção solar 60. Natura todo dia, frutas tropicais. Esse deve ser novo, né? Deve ser lançamento. Vamos sentir o cheiro. Vamos sentir o cheirinho. Porque se não testar, não tem graça, né? Ó, esse hidratante aqui, ó, ele parece uma aguinha quando você coloca na pele. Ó. Nossa, gente, eu não preciso nem chegar assim pra sentir o cheirinho. Que delícia. Super refrescante também. Tem refrescante. Veio este... Sabonete líquido refrescante. Frutas tropicais também. Nossa, gente, isso aqui vai pra minha casa da praia. Ha! Ha! Veio ser um concentrado de quinoa, hidratação reparadora e muita coisa. Natura aquarela. Ah! Que lindo! Ah, mas eu já vou mostrar. Deixa eu tirar do tré. Ah, isso aqui deve ser o... Aqui é o refil, na verdade. E aí deve ser a caixinha pra você colocar. Olha, gente. Que lindas as cores. Vamos ver se as cores são pigmentadas, que eu acho que é o mais importante, né? Marrom. Nossa, essa de brilho. Um laranjinha. E são pigmentadas. Nossa, essa iluminadora, já amei. Uh! Óleo corporal, seve, amêndoas e frésia. Vamos ver se é bom. Minha mãe ama isso aqui. Minha mãe é apaixonada. Ai, mãe. Esse você não vai ganhar, não. Nossa, gente. Que cheirinho bom. Hum! Bom, gente. Decidi dividir esse vídeo em duas partes. Ainda tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Mas pra não ficar muito cansativo, eu vou parar por aqui. E aí, logo em seguida, eu posto a segunda parte. Que assim, vocês podem assistir com calma. Depois me falar o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Reto final de ano. Eu quero postar muita coisa legal pra vocês ainda. Deixa um comentário pra mim, se você quiser falar alguma coisa. Se você já conhece algum dos produtos. O que vocês querem saber mais detalhes. Então é isso, gente. Por favor, não deixe de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho